Galera, hoje estou começando o mesmo vídeo aqui de Free Fire E hoje, gente Vou tentar Matar várias pessoas, gente Aqui, tá? Só estou tentando achar um veículo ali, ó Tem uma moto já Já tinha uma moto Vou fugir desse lugar aqui, tá, gente? Porque Está avisando aqui No meu jogo está avisando que a zona segura irá diminuir Então, gente Eu vou Sair desse lugar E aí 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 Vamos lá, vamos lá. E aí Vamos lá. Gostinha Com o brinço Não tem um brinço O vício Música Nem ouviu Verdade Música Música A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL